Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta Esse é o corotinho dos fluxo, tá? Visão piranha Dinheiro não vai ser o problema, se tu quiser luxar Nós é feita a plataforma piranha, pode encostar Quer viver nessa vida, arrasa então Começa sem tu, quer viver nessa vida Arrasa então, começa sem tu, quer viver nessa vida Arrasa então, começa sem tu Dinheiro não vai ser o problema, se tu quiser luxar Quer viver nessa vida, arrasa então Começa sem tu Faz a xereca de mouse pra guiar na minha piroca Faz a xereca de mouse pra guiar na minha piroca Tá tipo o Windows 10 travando em cima com a xoxeta Tá tipo o Windows 10 travando em cima com a xoxeta Faz a xereca de mouse pra guiar na minha piroca Tá tipo o Windows 10 travando em cima com a xoxeta Não vai ser problema se tu quiser luxar Nós é feita a plataforma piranha Pode gostar, quer viver nessa vida Arrasa então, começa a sentar Quer viver nessa vida Arrasa então, começa a sentar Quer viver nessa vida Arrasa então, começa a sentar Dinheiro, não vai ser problema se tu quiser luxar Quer viver nessa vida Arrasa então, começa a sentar Faz a xerreca de balse Pra guiar na minha piroca Tá tipo Windows 10 travando em cima Com a xoxeta Tá tipo Windows 10 travando em cima Com a xoxeta Tá tipo Windows 10 travando em cima Com a xoxeta Mas a xerreca de balse Pra guiar na minha piroca Tá tipo Windows 10 travando em cima Com a xoxeta Pega referência mas não compie o tema não Feio da puta É o T-Dark porra Dissolte-a-noia!